Olha só que bacana, a gente estava lá no dia do lançamento dessa campanha deliciosa, eu digo deliciosa porque tinha que comer pizza para participar, né? Que foi a campanha dos 21 anos da Bela Capri e que sorteou pizza, um ano de pizza, vários prêmios e um carro. É isso, Guto? O carro zero quilômetro, é isso mesmo, Malu. Muito obrigado por estar conosco no lançamento e nesse dia, nesse momento hoje tão especial, poder dar o prêmio ao nosso cliente, nosso amigo, tão merecedor e que consome nossas pizzas regularmente. E é um momento muito especial, um sonho, né, Malu? Você acompanhou os nossos anos todos, o desejo de dar esse prêmio, dar esses dois anos de pizza grátis também e essa data se realizou. Bom, quem ganhou o maior presente de Natal aqui foi o Dr. Mário, né? Ganhou um carro, e aí? É, foi com muita surpresa que ao atender o telefone, número desconhecido, apesar de identificável, eu atendi e o Cristiano perguntou se eu estava sentado para receber a notícia. Verdade. E veio essa notícia maravilhosa, não pelo prêmio em si, mas pela comunhão de amizades que eu estou agora aumentando com o pessoal da Bela Capri. E o prêmio é apenas para coroar a nossa fidelidade com a empresa Bela Capri. A gente, de vez em quando, ou quase sempre, frequenta a loja e vai lá comer uma pizza, que é uma das melhores, se não a melhor, de São José do Rio Preto. E estamos aí premiados com esse carro. Ah, mas eu sei que o senhor toma um vinho lá também, né? É, o vinho é muito bom, gosto muito de tomar vinho lá na Bela Capri. E, porque o vinho, afinal de contas, não em excesso, ele faz bem para o coração. A gente precisa cuidar do coração para viver mais, né? Então, o vinho é muito bom. Para nós, né, Malu, essa equipe toda que está nos acompanhando, premiar é o melhor momento, né? E, principalmente, quem recebe esse prêmio. E eu, ao lado do Cristiano, escutei a frase, depois o doutor ficou parado por alguns segundos na fala, acho que ele estava sentando, como o Cristiano até brincou, né? E depois ele falou, glória a Deus. E essa mensagem eu dei para toda a equipe, inclusive tivemos uma convenção com todos os colaboradores recentemente, eu disse isso. Então, essa mensagem de um cliente nosso, que é retornar para o nosso colaborador, que tanto luta para fazer a melhor pizza, esse é o melhor prêmio. Delícia. E agora, 2020, vem com várias campanhas. Se você não ganhou o seu Mário, levou essa, a gente pode ganhar ano que vem, né? Ah, você está pensando, você... Verdade, você é uma cliente assídua, inclusive, né, Malu? Sim, nós temos a equipe da franqueadora, juntamente com a agência parceira do departamento de marketing, já planejou todo 2020, inclusive o aniversário de 22 anos. Quanta história, né, Malu? Você nos acompanha há muitos anos, né? E a gente comemora esse aniversário, e 2022, muita surpresa. Eu não vou adiantar nada agora, vamos deixar em surpresa. Bom, mas é só acompanhar todas as redes sociais da Bela Capra, que está tudo lá, né? Com certeza, acompanha nossas redes sociais. A Malu, inclusive, é uma multiplicadora da nossa comunicação. E veja as novidades, mês a mês, novidades para você, nosso cliente querido. Seu Mário, um Feliz Natal para o senhor, para toda a sua família, e que esse carro dê muita felicidade a vocês. Eu quero agradecer os votos de Feliz Natal. Quero retribuir que o Natal de toda a equipe da Bela Capra seja muito cheio de boas notícias, de muita saúde, boas vendas, e que 2020 também seja um ano maravilhoso para a empresa, e que nós possamos continuar frequentando lá, igual nós fazemos. Bom, também vou deixar aqui meu Feliz Natal para toda a equipe da Bela Capra, para todos os franqueados, né? Verdade. E para a família Covizzi, claro. Sim, a família Bela Capra, né, Malu? A família Bela Capra, que vem crescendo. Hoje nós somos em 28 lojas e temos aí 40 contratos, ou seja, temos aí um desafio no primeiro semestre para inaugurar mais 10 lojas aí, com um plano de expansão real, sólido, para chegarmos em 100 lojas em 2023. Então, feliz 2020. Obrigado, obrigado para toda a tua equipe, toda a tua audiência, e para você um Feliz 2020, e para o meu amigo também. Felicidades, viu? Gente, agora eu estou aqui com o Leandro, que é o gerente aqui da Opinia. Leandro, que legal escolherem um carro daqui para essa campanha bacana, uma parceria sensacional, né? Uma parceria. A Opinia é cliente da Bela Capra, a Opinia gosta muito do pessoal da Bela Capra, e nós já compraram bastante veículos com a gente, e a gente entrou nessa campanha aí para poder fazer uma união, fazer uma coisa legal, porque eu achei a ideia fantástica. Bom, vocês são clientes, mas você não colocou cupom lá? Colocou, claro, coloquei. Não consegui, mas coloquei com certeza. Eu também. E pegar a Fiat, que é uma marca italiana, pizza, tudo a ver com a Itália aí. Então, eles foram bem legais aí nesse sentido aí. O Guto foi bem... E o carro? Fala um pouquinho do Mobi. Ah, o carro hoje é o popular mais vendido, hoje é um carro completinho, com ar, direção, vidros, vidros elétricos, travas elétricas. O carro é muito econômico, o ganhador tem que estar radiante. Bonitinho, né? É um belo presente de Natal, não é verdade? Bom, agora eu estou com o Pedro, que é o gerente de franquias da Bela Capra. Pedro, não foi só Rio Preto que participou. Rio Preto ganhou, mas todas as franqueadas participaram, né? Toda a rede Bela Capra, as 27 lojas em operação, que proporcionaram aí uma quantidade de... Record, recorde de 149 mil, 048 cupons depositados na UNA. E nós tivemos aí um incremento de venda aí, acima de 10%. Então, foi uma campanha sensacional. E o ano de 2019? O ano de 2019 foi incrível. Nós tivemos ações aí o ano todo, desde janeiro, um envolvimento da equipe, um comprometimento muito grande. E onde nós lançamos, inclusive, o DNA Bela Capra, né? Que hoje faz parte aí da vida de todos os colaboradores e principalmente dos nossos clientes no dia a dia. E o que é o DNA Bela Capra? DNA Bela Capra é você se envolver, é você participar, é você respirar a Bela Capra, é você viver intensamente todas as ações da Bela Capra. E é você levar ao nosso cliente, amigo, o encantamento total Bela Capra. Esse é o DNA Bela Capra. E 2020, o que que vem? 2020 vem aí com muitas novidades, 22 anos, né? Bela Capra comemorando 22 anos. Campanhas mães já, caminhos da Itália já vindo por aí. E campanha de aniversário maravilhosa. Pode esperar que tem muita novidade, muita tecnologia. O novo app, já agora em janeiro, o novo app Bela Capra. Então o pessoal pode ficar ligado nas nossas redes sociais, que com certeza vai ter novidade, novidade boa, hein? Vai pra você pedir uma Bela Capra, é sensacional. Feliz Natal, bom ano novo pra vocês. Tá bom, Feliz Natal pra você, pra toda a sua equipe, pra todos os nossos clientes da Bela Capra. Todas as famílias, né? Que convivem com a gente, que fazem parte dessa grande família que é a Bela Capra. É um prazer receber a todos, encantá-los e poder oferecer o nosso melhor, que é o nosso serviço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.